Olá gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui no meu canal, gente E no vídeo de hoje, como vocês tanto me pedem pra dar dicas De como se comportar em uma entrevista de emprego Eu não sou a pessoa certa, a pessoa certa pra dar dicas Mas eu vou dar algumas dicas que muita gente passa Mas como vocês me pedem tanto no vídeo que eu gravei Sobre a minha primeira entrevista, sobre o meu primeiro emprego Muita gente comenta e são os vídeos muito acessados aqui no meu canal Então antes de tudo, já vai se inscrevendo no canal, curte esse vídeo E comenta aqui o que você achou, né? Se inscreve no canal, eu já falei, né? Então vamos lá Gente, como eu falei, eu não sou a pessoa ideal pra dar essas dicas Mas o que eu sei, eu vou passar pra vocês E vou contar a minha experiência da minha entrevista Que foi a entrevista que eu fui contratado Que nesse dia eu tava tão nervoso Que eu não sabia que eu ia passar nessa entrevista Mas vai ter outros vídeos sim com relação a jovem aprendiz, emprego Essas coisas, porque vocês me pedem bastante pra gravar isso Sobre salário, sobre o que um jovem aprendiz faz Porque muita gente tem medo do primeiro emprego Eu também tive muito medo do meu primeiro emprego Mas hoje em dia eu vejo que é super fácil, gente Então vamos lá O primeiro de tudo, gente Ficar super calmo e tranquilo Esquecer que você tá numa entrevista Pra vocês terem ideia Pra vocês terem uma ideia Eu na minha primeira entrevista Não parecia que era uma entrevista Porque era uma coisa tão Sei lá, tão natural Que não parecia ser uma entrevista A gente ficou numa sala O rapaz conversando com a gente e tal Conversando assim Ele falou bem assim Vocês que se apresentem A gente que começou a se apresentar Fala assim Oi, meu nome é Felipe Moro em tal lugar Gordo disso, faço aquilo Foi super tranquilo Depois teve uma prova Mas vamos voltar Vamos focar aqui Dar algumas dicas pra vocês A primeira dica É a gente ficar super calmo e tranquilo Eu sei que muita gente não consegue controlar isso Mas tenta Eu na minha primeira entrevista Fiquei tão agoniado Meu Deus do céu O que eles vão perguntar Eu pesquisava na internet Como eu acho que muita gente hoje faz isso E outras coisas Se você for tímido Eu sou um pouco tímido Gente, não parece aqui no vídeo Mas eu sou tímido sim Tenta não transparecer essa timidez Tenta ser normal Se alguém fala com você Você fala Chegue dando bom dia Boa tarde Mas não deixe essa timidez Lá transparecer muito Que isso pode atrapalhar um pouco Sim Outra dica Que eu falo pra vocês Que eu dou pra vocês Porque ajudou pra mim É seja verdadeiro Não nunca Porque isso pode te atrapalhar Sim gente Uma dica que eu dou é essa Seja verdadeiro Nessa minha última entrevista Que foi a entrevista Que eu fui contratado Eu sinceramente fui verdadeiro Falei tudo Eu me lembro Que o rapaz do RH Me perguntou Qual era o meu maior sonho E eu falei Meu maior sonho É viajar pra Disney Sim gente Juro Eu juro Que eu falei isso Ele me perguntou E eu falei Viajar pra Disney Porque é o meu maior sonho Sabe Então assim Seja super verdadeiro E Gente Nessa última entrevista Que eu fiz Né Ai gente Porque eu tô um pouco gripado Mas nessa última entrevista Que eu fiz Eu fiquei muito Mas muito nervoso Sim gente Tente controlar isso Eu fiquei agoniado Eu fiquei impaciente demais Eles deram um chá De cadeira na gente Botaram a gente Em uma sala Olha gente Olha Um gê Um gê Um frio Um frio Na sala Aí depois Vem um rapaz Né Que botou a gente Na sala Pegou Nossa Carteira de trabalho De todo mundo E foi pegar a prova Olha Outra espera Aí o lagoniado Nervoso Um frio Chegou ele com a prova Entregou a prova Falou né Um pouquinho Entregou a prova Pra gente E falou Gente qualquer coisa É só vocês me chamarem Na minha sala Todo mundo Eu não sei quantas pessoas Quantos jovens Tinha na sala Mas a sala tinha Vou botar assim Uns 15 15 jovens Não sei Não me lembro Mas tinha muitos jovens Então assim A gente acabou a prova A prova foi Conhecimento Conhecimento específico Foi Matemática E português E uma redação Pra gente falar O porquê Que a gente deveria ser Contratado Eu acabei A gente ficou lá Um cheiro E a gente pense Eu acho que isso Eles fazem Pra testar Porque foi Muita espera Eu tava muito agoniado Muito nervoso E eu pensei Que só seria isso Por muito tempo Ele chegou Acabou Gente sim Agora eu vou chamar vocês Para uma entrevista Pessoal Eu falei Não meu Deus Eu me desesperei Gente Eu nunca me senti Tão nervoso Como eu senti Parece que era um aviso De Deus Dizendo Esse emprego Vai ser seu Porque eu tava Eu não me reconheci Porque na primeira Que deve ser Que tá mais nervoso Eu não fiquei tão nervoso Na minha primeira entrevista Mas nessa última Que eu fiz Eu fiquei muito Muito nervoso E eu fui O primeiro a ser entrevistado Porque eu tava Na primeira cadeira Aí ele falou Eu vou chamar vocês Um por um Para fazer uma entrevista Com vocês Aí ele olhou assim Para mim Venha você primeiro Aí eu pronto Meu Deus do céu O que é que eu vou falar Muito nervoso Ele Eu entrei Ele se apresentou Eu me apresentei E ele começou A fazer perguntas Perguntas Assim Da minha vida Sabe Qual era O meu maior defeito Qual era A minha maior qualidade Essas coisas De entrevista Se vocês quiserem um vídeo Que eu fale assim Que eu fale assim O que eu sei Sobre uma entrevista Porque eu não sou O expert A gente só Tô passando O que eu sei Foi me perguntando E era como Se fosse um questionário Ele tinha um questionário Com as perguntas Ele ia me perguntando E ia anotando Não sei se Ele anotava A minha resposta Ou não sei O que ele anotava Mas eu sei Que tinha Umas perguntas Que ele ia Colocando lá Eu me lembro E quando ele perguntou Qual era o meu maior sonho Que eu disse Que era viajar Para a Disney Aí ele botou lá É Construir uma Construir família Não sei Foi alguma coisa Família Aí viajar E botou entre aspas Disney Aí eu Oh que fofinho Então gente Esse eu pude Ajudar vocês Eu assim Não sou uma pessoa Apta A falar sobre esse assunto Mas eu quis gravar Esse vídeo aqui Porque muita gente Comenta nos meus vídeos Ah E fala como É Da dica de como Se comportar Numa entrevista de emprego É só você ficar calmo 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 E fala tudo a verdade Toda a verdade Dei uma mentira Então minha gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E se vocês gostaram Desse vídeo Já sabem né Se inscreve no canal Curte o vídeo Compartilha Daí deixa aqui nos comentários O que você achou Sobre esse vídeo E se você já teve A sua primeira entrevista E se não teve Deixa aqui nos comentários Sua dúvida Que eu posso Se eu souber Eu respondo Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau